E é hora de Bora Lá! Hoje, o Rodrigo e toda a equipe do SBT e você, todo mundo foi lá passear pra uma cidade muito especial, viu? E eles adoraram, foram super bem recebidos. Tem muita coisa legal pra fazer lá. E pra gravar o Bora Lá de hoje, nós pegamos a estrada e viemos para a Palestina, que fica a mais ou menos 50 quilômetros de São José do Rio Preto. E se você gosta de natureza e aventura, aqui é o lugar certo. E a minha primeira parada é aqui, na Cachoeira do Talhadão, um dos lugares mais bonitos aqui do interior do estado de São Paulo. E eu tenho a honra de ser recebido pelo prefeito de Palestina. Prefeito, realmente o lugar aqui é mágico, né? Olha, esse lugar é fantástico. Muito bacana, muito bonito mesmo. E é bom lembrar que ele tá aberto à visitação e aí o pessoal aqui da região pode vir conhecer o Talhadão, né? Com toda certeza. E aqui é um lugar que as pessoas já frequentam bem aqui. Nós já tivemos a honra e o prazer de contar que um dia, 800 veículos visitando a Cachoeira do Talhadão. Isso no final de semana? Isso no final de semana. E toda a família pode vir, só lembrando que, né, tem que respeitar a natureza, trouxe o lixo, leva o lixo de volta e pode aproveitar aqui que é tudo de graça, né? Com toda certeza. E é claro que nós temos um grande objetivo aqui no nosso município de Palestina, que é tornar o município de Palestina de interesse turístico. Nós já estamos com todo o projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo pra que a Palestina possa receber recurso do estado pra gente fazer toda a infraestrutura necessária aqui no Talhadão pra que a gente possa acolher, melhor ainda, todas as familiares que vêm nos visitar aqui. O outro atrativo do município é a rota ciclística com cerca de 12 quilômetros, que todos os finais de semana reúne os apaixonados por bike, que, além de praticar atividade física, aproveitam o contato com a natureza e as belas paisagens pelo caminho. E nesses 12 quilômetros de rota ciclística existem quatro pontos de apoio. E um deles é esse aqui, é o pesqueiro Quebra Vara, que ajuda o pessoal aí com banheiro, água, pra quem precisar daquela forcinha enquanto tá pedalando. E acredite se quiser, o dono desse pesqueiro, o seu palmiro, tem um peixe de estimação. É um pintado que, inclusive, já está famoso nas redes sociais. Alô, Chica, vem cá, forma aqui, vem, vem. É verdade mesmo. Vem, Chica, vem, vem, dá uma voltinha. Ah, eu peguei ele pequeno, alevino, né? Fui tratando dele, todo dia indo lá, ele amassou comigo. E há quanto tempo o senhor tem ele? Vai fazer seis anos. Todo dia de manhã eu vou lá, chamo ele, ele vem, come e vai embora. E o pessoal fala que peixe é um bicho que não tem sentimento, mas o Chicão, pelo jeito, tem, né? Ah, eu gosto muito dele, viu? É? Esse não vai pra panela? Não, de espécie nenhuma. E nós vamos finalizando o nosso passeio aqui por Palestina, na Praça São João Batista, que fica bem aqui no meio da cidade. Então, Palestina está prontinha para receber todo mundo. Convido o pessoal para conhecer, vir conhecer o Talhadão, fazer aí o circuito ciclístico, conhecer os pontos de apoio, que inclusive teve até peixe de estimação aí nessa matéria. É, com certeza, lá no Palmeira é uma figura ele, né? Mas é isso, fica o convite aberto a toda a nossa população, de toda a nossa região, para conhecer a nossa Palestina, conhecer o nosso Talhadão, nossa Praça da Matriz, porque é muito bonita, ficou um lugar muito aconchegante para passar umas horas aqui com a família, ficou muito bacana, viu? Bom, e eu sei que tem coisa boa vindo por aí, inclusive eu já quero fazer o convite aqui para a Queima do Alho, que está logo por aí, né, prefeito? Bacana, você já é meu convidado especial, você e toda a sua equipe, viu? E toda a nossa região também, convidada para a nossa Queima do Alho, que a Queima do Alho é totalmente revertida ao Fundo Social de Solidariedade. Então, quer dizer, é um recurso que a gente investe, depois a pessoal vem e é retornado para a própria comunidade. Fica já o convite aberto aí a toda a nossa população. Aê, um beijo para todo mundo de Palestina, que recebeu a nossa equipe muito bem, foi muito legal gravar lá, viu? Um beijinho aí para todos vocês. E aí E aí